Existe uma outra razão também por que nós sentimos vergonha da confissão. É porque, como eu falei, é porque nós realmente fizemos coisas vergonhosas. E veja, isso quer dizer... Preste atenção porque eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja disruptiva, coisa nova para você, que você nunca tenha pensado. Quer dizer ter vergonha dos seus pecados? Quer dizer que você os considera como uma coisa ruim. Eu me orgulho do que é bom. Entendeu? Poxa, eu me orgulho da minha mãe, eu me orgulho... Sei lá, orgulho no bom sentido, né? Eu sou feliz, vamos falar assim que é melhor. Eu sou feliz pelo que eu sou, pelas conquistas que eu já tive na vida. Eu mostro, eu ganhei um presente, eu comprei uma coisa legal. Então, eu vou mostrar para os meus amigos, né? Olha, gente, olha isso aqui legal que eu comprei. Olha isso aqui legal que eu ganhei. Então, eu digo com felicidade. Eu fiz uma viagem. Aí eu... Gente, eu conheci tal santuário. Eu conheci tal igreja. Eu conheci tal lugar. Então, eu tenho orgulho no sentido de felicidade, de mostrar aquilo de bom que eu tenho. Agora, se eu fiz algo errado, eu tenho que me envergonhar mesmo, gente. Não tem nada que eu achar que, ah, eu não tenho que me envergonhar. Eu vou dizer uma coisa até um pouco engraçada. Se você não se envergonhasse do seu pecado, você seria um sem-vergonha. Eu никos saiba, eu não tenho certeza. Eu não sei exatamente a cabeça dele, eu não tenho certeza. Olha isso aqui, eu tenho certeza. Eu人 Eu tenho certeza.